Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui com vocês. Muito obrigado por vocês fazerem parte do canal Enigma do Oriente, tudo bem? Bom, o nosso tema hoje, vamos saber quais são os sentimentos, os pensamentos e a atitude da pessoa que você gosta, da pessoa que você tem sentimentos, tá pessoal? Vamos descobrir o que essa pessoa pensa de você, o que ela sente e qual atitude, o que ela vai fazer, tá? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o seu like, tem ativado o sininho, tem participado do canal, muito obrigado por vocês fazerem parte da família Enigma do Oriente, tá bom? É um prazer, é um privilégio ter vocês aqui diariamente, tá bom? Bom, quero lembrar vocês também da promoção, aonde eu, Igor Silva, respondo 5 perguntas, tá? Via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de você marcar uma consulta, tá? Você vai fazer o pagamento, um valor simbólico, aonde eu vou te responder via resposta de gravação de áudio pelo WhatsApp. Resposta sempre no mesmo dia, tá? Aqui não tem enrolação, aqui é vapt vupt. Beleza? Então pessoal, vamos para o nosso tema. Peguei a minha mãe Ansan aqui, na opção número 1. Meu Pai Ogum, na opção número 2. Meu, os Exus, né? No número 3. E o Meu Pai Xangô, no número 4. Quatro opções. Vamos saber os pensamentos, os sentimentos e a atitude da pessoa que você gosta em relação a você. Lembrando que é uma tiragem com várias energias. Se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular, tá bom? Não tem como combinar com todo mundo, é impossível, tá pessoal? Opção 1, Santa Bárbara, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 2, Pai Ogum, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, os Exus, tá? Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Opção 4, o Pai Xangô, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá pessoal? Então... Calma aí, que eu vou baixar o volume. Então, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos na opção 1. A opção da nossa querida mãe Yansan. Epa, eu e a salve Yansan. Vamos descobrir os pensamentos, os sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá bom? Obrigado a todo mundo que está deixando o like, tem ativado o sininho e tem participado do canal aí, deixando seus comentários também. Eu leio todos os comentários, pessoal. Muito obrigado e respondo todos, tá bom? Bom, vamos ver qual são os pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa que você trouxe aqui para a nossa mesa de jogo, tá bom? Pensamentos, sentimentos e atitudes. Vou botar a atitude aqui, tá pessoal? Pensamentos, sentimentos e atitudes. Deixa eu dar uma afastadinha aqui nas opções. E o recado dos anjos. O recado dos anjos geralmente ajuda muito, né pessoal? Vamos ver qual são os recados dos anjos. Opção 1 está pronta, pessoal. Opção 1 está pronta. Opção 1 está pronta. Pronta. Achei um lugarzinho para ficar aqui, ó. Agora está perfeito. Agora está maravilhoso. Ficou maravilhoso. Que arrumação perfeita. Bom, opção 1 está pronta, nossa querida mãe Ansan. Vamos ver aqui, a mãe Ansan, os pensamentos dessa pessoa em relação a você. A pessoa que você mentalizou. Lembrando que são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento sério, tá pessoal? Os pensamentos. Os sentimentos. E a atitude. Pensamentos, sentimentos e atitude. O que ela vai fazer em relação a você. Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção número 1, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela entende que você está no caminho dela, tá? Entende que vai ficar bem com você. Entende que vocês vão realmente conseguir ter êxito e felicidade ainda juntos, tá? Essa pessoa aqui, os pensamentos dela de ter felicidade com você. De ter uma união com você. De ter um compromisso. Um relacionamento seguro. Esses são os pensamentos dessa pessoa. Essa pessoa aqui tem muito apego a você, tá? Ela morre de receio de perder o que conquistou, que é no caso você, tá? Eu vejo ela procurando entender os pontos de vista de uma forma diferente, tá? Essa pessoa aqui, ela está disposta a mudar algumas coisas para poder realmente não te perder. Eu vejo isso claramente aqui. É uma pessoa que eu vejo ela querendo uma movimentação porque tem uma atração muito forte. Muita gente aqui está separada desse ser humano, tá, pessoal? E essa pessoa aqui, ela quer novamente uma oportunidade. Ela já planeja voltar para os seus caminhos, tá? E isso está muito forte no pensamento dela. E vim até você e te ofereceu uma estabilidade porque tem muita paixão por você. Só que é uma pessoa lenta, né, pessoal? Uma pessoa que não é aquela pessoa tão... Ela estava paradinha, mas agora ela vai se movimentar. Porque tem uma atração muito forte por você, tá, gente? Tem muito desejo aqui. Ela vai trazer uma novidade. Ela é lenta, mas agora ela vai agir, tá? Ela vai se movimentar. Vai ter uma atitude para poder realmente vir até você. Isso que ela pensa em relação a você. O que ela sente, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que quer ter vitórias com você, quer ter triunfo, tá? Sente muito desejo. Na linha de sentimento dela, ela tem um desejo enorme. Tem uma paixão muito forte por você, tá? Essa pessoa aqui, eu vejo que ela vai querer lutar por você. E na linha de sentimento, ela deseja trazer para você uma estabilidade, tá? Porque é uma pessoa que tem muita paixão, tem muito desejo. E tem a pretensão de trazer uma segurança para o caminho de vocês. Ou seja, para quem está separado, essa pessoa aqui vai querer sim, tá? Voltar para a sua vida, vai querer te dar uma estabilidade maior. Para quem não está separado, essa pessoa está com um ponto de vista diferente. Está entendendo que o momento é de te valorizar, tá? Não sei o porquê ela pensa assim, mas o momento é de te valorizar. Ela está disposta a mudar, de repente você teve uma certa conversa com ela e ela está disposta a te valorizar. Para quem está separado, essa pessoa realmente, ela quer uma reconciliação porque ela está sofrendo sem você, está com o coração partido. Na linha de sentimento, essa pessoa não está bem, tá, gente? É uma pessoa que pode até não demonstrar, mas ela realmente não está bem. É uma pessoa que precisa sim de você. Você ainda tem uma grande importância na vida dessa pessoa. Na linha de sentimento está muito forte aí para essa relação de vocês tomarem outros rumos, tá, pessoal? A pessoa entende que você é importante na vida dela. E o que ela vai fazer, Igor? Eu vejo essa pessoa querendo se libertar das crenças limitantes, se desapegar do passado, esquecer tudo o que aconteceu e vejo ela querendo uma oportunidade nova, gente. E vejo que ela vai pegar essa oportunidade e vai se jogar. Essa pessoa quer voltar para a sua vida, sim, mas quer voltar de uma forma limpa, de uma forma honesta. Ela quer voltar esquecendo totalmente o passado, tá? Essa pessoa vive querendo saber tudo sobre você. Ela quer notícias suas. É uma pessoa que está disposta, sim, a mudar. Por quê? Longe de você está passando momentos difíceis. A atitude dela vai ser vir até você, tá? Lutar por você, porque sabe que te ama, sabe que você é uma pessoa importante e tem a esperança de ficar com você ainda e acabar com esse distanciamento. Essa pessoa tem um sentimento muito forte por você, tá? Pode acreditar que essa pessoa tem sentimentos fortes, são sentimentos verdadeiros, tá? E veja essa pessoa aqui, sim, lutando para estar com você novamente. Vamos ver qual é o recado do universo para essa situação? Liberte-se. É hora de retomar o controle da sua vida. Não deixa ninguém te influenciar. O universo fala. Se liberte das suas crenças limitantes também, assim como essa pessoa está fazendo, para você ter a reconciliação com ela, tá? Ela está voltando para a sua vida. Solte os problemas e permita que eles se resolvam por si só. O universo é muito prático, é muito honesto com a gente em falar. Se você quer essa pessoa, esqueça sua crença limitante, esqueça o que passou. Se você está disposto a ficar com essa pessoa ou disposta, você entra nessa relação novamente, se assim você quiser, é claro, mas sabendo que você tem que esquecer o passado para poder dar certo. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Vamos para a opção número 2, a opção do nosso querido Pai Ogum. Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, opção número 2, a opção do Pai Ogum, tá bom? Você vai mentalizar a pessoa aí, e vamos descobrir como essa pessoa, quais são os pensamentos dessa pessoa, os sentimentos e a atitude dela em relação a você, tá? Mentaliza a pessoa. Quero agradecer a todo mundo que está deixando os comentários, todo mundo que tem participado do canal, tá, pessoal? A opção 2 é a opção de Pai Ogum, pessoal. Quais são os pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia desse ser humano para cá. Lembrando que a opção de Pai Ogum é a opção número 2. É para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, ok? Pensamentos, sentimentos e a atitude. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Mentaliza essa pessoa. Vamos ver quais são os recados do universo para essa situação. Quais são os recados do universo para essa situação. Muito bem, você que escolheu a opção número 2. Vamos que vamos, hein? Eu sou Igor Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Vamos lá, pessoal. Você que escolheu o número 2, você já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos descobrir quais são os sentimentos, os pensamentos dessa pessoa por você. Mentaliza a pessoa. Quais são os sentimentos? E quais são as atitudes? Quais serão as atitudes dessa pessoa? Perfeito. Então vamos lá. Na linha de pensamento. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa te acha uma pessoa encantadora, uma pessoa que realmente mexe com ela, uma pessoa bastante atrativa. Ela acha você uma... Ela é louca por você. Ela tem uma atração física fora do normal. Essa pessoa acha você charmosa ou charmoso, sedutor ou sedutora, tá? Entende que tem que ter você novamente na vida dela. Por que isso? Eu falo pra você que quem está separado vai ter um reviravolta imenso aí nessa situação e você volta a ficar com essa pessoa. Ela está mais no racional. O pensamento dela é um pensamento em você. Mas ela está pensando com verdade. Está pensando com propósito. Não está pensando por pensar. Ela está com a cabeça mais fria. Ela está realmente de bem com ela mesma. e ela buscou uma reflexão. E hoje ela pensa sabendo o que ela quer. E o que ela quer é você, tá? Tem muito tesão, muito desejo de você. Tem muita paixão aqui. E é uma pessoa que longe de você, ela tem muito medo de te perder. E sabe que tem que fazer, tem que escolher uma direção a ser seguida e rápido para não perder você. Porque se der mole, vai te perder. Está com tudo você. Parabéns. Qual a linha de sentimento? O que essa pessoa sente por você? Quais são os sentimentos dela? É uma pessoa, gente? Preste atenção no que eu vou te falar. Essa pessoa é uma pessoa que está no seu caminho, tá? A linha de sentimento, ela sabe que está no seu caminho porque tem amor, tem desejo. Eu vejo vitórias, eu vejo triunfo em relação a vocês. Aqui, gente, é uma situação de amor retribuído. O que você sente, essa pessoa também sente por você. Entendeu? Essa pessoa sente a mesma coisa. Se você ama, ela também te ama. Pode ter certeza, tá? É uma pessoa que vale a pena lutar. Ela entende que vale a pena lutar por você. Porque depois que vocês terminaram, se afastaram, essa pessoa vem remando a vida de forma errada para quem terminou. Para quem não terminou, apenas esfriou, depois que vocês deram essa... Ficaram frio um com o outro, as coisas desandaram, essa pessoa ficou triste. Por isso que ela já faz aqui uma certa... Ela tem um certo planejamento de vir para os teus caminhos. E na linha de sentimento, eu vejo ela disputando você, seja com quem for para ficar com você, gente. É uma pessoa que está com determinação, está com coragem, tem amor, vai tomar uma posição nessa relação aí, tá? Essa pessoa já está fazendo um planejamento para vir nos seus caminhos, sim. Querendo um novo início, querendo acabar com esse término, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que quer ter momentos favoráveis com você e sabe que vai ter. Vai ter felicidade, êxito. Ela está com muita convicção que ela vai voltar para os seus caminhos e vai vir te ofertando uma estabilidade, um amor que vocês nunca tiveram antes, tá? É uma pessoa que eu vejo que é uma pessoa que vai realmente te valorizar mais agora, tá? Por quê? Porque sabe que se der mole, vai perder você. Então, esse medo que está impulsionando ela a agir, tá? Por isso eu vejo ela muito no mental, sabendo realmente o que ela quer. Então, ela colocou, ela acordou o Melody e falou, não, vou lutar pelo meu amor, não consigo mais ficar sem ela. Sentimento é esse, gente. Ela está buscando o equilíbrio para poder tomar uma atitude em relação a você. Aí vem algumas pessoas falando, ah, mas já tem cinco anos, então essa tiragem não é para você, meu querido. Entendeu? Por isso que eu falo, a tiragem é para algumas pessoas, não tem como combinar com todo mundo. Faça uma consulta com a sua energia para a gente saber o que está acontecendo na sua vida. Recado do universo para essa situação. Dê uma chance ao seu relacionamento. Não estou falando para você. Trabalhe com a sua parceria. Amor verdadeiro, este romance é de uma vida. E aqui fala, liberte-se, é a hora de retomar o controle da sua vida. Não deixa ninguém influenciar as suas decisões, gente. Presta bem atenção. Aqui o tarot está te dando uma posição do que você deve fazer. Lembrando que você só vai fazer o que você achar seguro para você e certo. Aqui só você pode realmente escolher a decisão que você vai tomar. Nós estamos aqui para poder te dar um direcionamento, mas só você sabe o que é melhor para você. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Jogamos Búzios, Tarot e também Baralho Cigano, tá, pessoal? É, o canal Anígma do Oriente faz assim. Deixe o seu comentário aí no vídeo para saber quem você é. Deixe o seu nomezinho. Deixe o seu coração. Pessoal, quero agradecer a todo mundo de Portugal, França, Espanha, Holanda, que está deixando aí no comentário sempre o pessoal da Holanda. Muito obrigado. Pessoal do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Berim do Pará, gratidão. Vamos na opção 3, a opção dos Exus, tá? Vamos ver. Vamos ver quais são os pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Mentaliza esse ser amado, mentaliza essa pessoa aí. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. E vamos juntos descobrir quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, ok? Pensamentos, sentimentos e atitude. Somos do canal Enigma do Oriente. Todas as redes sociais, é só você colocar Enigma, tarô, Enigma do Oriente. Você vai achar sempre um dos nossos canais, tá, pessoal? Vamos ver quais são os pensamentos, sentimentos dessa pessoa em relação a você. Vamos lá para quem escolheu a opção número 3. Lembrando que a opção número 3 é a opção do Exu aonde você nunca teve nada sério com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Você só vai mentalizar a pessoa, por favor, ok? Mentaliza a pessoa que você gosta, traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir quais são os pensamentos, sentimentos e a atitude, ok? Vamos lá. Para você que escolheu a opção número 3 dos Exus, quais são os pensamentos dessa pessoa referente a você? Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está passando por uma mudança inesperada na vida dela, tá? E é uma mudança meio lenta para ela poder ter uma estabilidade, ter um reviravolta e oferecer uma estabilidade para você. Essa pessoa, ela está realmente mudando tudo na vida dela. Então, ela entende que você precisa ter um pouco mais de calma para vocês poderem vivenciar essa paixão. Essa pessoa tem paixão por você, só que ela vai agir com cautela, ela está pensando nisso, por quê? Porque ela está passando por uma transmutação, mas logo ela vai tomar uma atitude, ela já pensa em tomar essa atitude, por quê? É uma pessoa que quer recomeçar a vida e está com uma visão diferente, entendeu? E você faz parte dos planos dela. Eu vejo vitórias, tá? No caminho de vocês. E essa pessoa é muito focada no desejo dela, tá? Que é ter vitória e ter uma aproximação de você. Vejo aqui que essa pessoa também é uma pessoa que o melhor para vocês dois ainda está por vir, tá, gente? Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que vai se movimentar, vai querer um novo ciclo, vai querer renovar a vida dela e você faz parte. O desejo dela é deixar o passado para trás, tá bom? É uma pessoa que vai deixar o passado para trás. Então, na linha de pensamento dela, ela está pensando em ter um futuro com você. Compreende? Só que é uma pessoa que está passando por uma transmutação e não é fácil, pessoal. É devagar, tá? Eu vejo essa pessoa aqui hoje, a energia dessa pessoa é uma energia de uma pessoa que vai se movimentar para tomar algum tipo de decisão. Por quê? Está tendo sentimento por você, tá? Vocês têm uma ligação muito forte. Algumas pessoas tentam uma ligação de outras vidas com essa pessoa aqui. Essa pessoa sente muita saudade de você. Gosta da sua energia, gosta de estar perto de você. A conexão de vocês aqui é muito forte. Confirmando, vocês têm alguma coisa de vidas passadas, tá, gente? E essa pessoa aqui já tem um sentimento por você, sim, tá? Não é loucura da sua parte. Essa pessoa tem um sentimento por você. E vejo aqui que essa pessoa ela vai buscar vai buscar uma oportunidade com você, tá? Porque está apaixonada assim e você deixa essa pessoa alegre e ela deseja ser uma pessoa do seu tipo na vida dela, tá? Mas lembrando, ela está passando por uma transformação. Vai demorar um pouquinho. Não é muito, é um pouco. Qual vai ser a atitude dela, Igor? Na linha da atitude, essa pessoa está desapegando do passado. Lembra que eu falei? Que ela está passando por uma transição? Ela terminou alguma relação, alguma mudança que ela está desapegando do passado para ela poder seguir a vidinha dela em paz, tranquilamente. Ela está mudando e vai dar uma oportunidade para novas oportunidades no amor que ela vai dar, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai sim, tá? Tomar um tipo de atitude, vai vir te oferecer uma estabilidade, vai vir ter uma harmonia com você, tá, gente? Pode esperar que essa pessoa vai querer um recomeço na vida dela e você faz parte. Veja um momento de colheitas para você. Essa pessoa aqui está se organizando para vivenciar um relacionamento, tá? Para você que nunca teve nada com essa pessoa, não faça pressão, aguarde que essa pessoa já tenha sentimento por você, ela mesmo vai tomar atitude. Recado do universo para você. Curando os problemas, deixe que essa situação vai se resolver sozinha. Essa situação envolve casamento, envolve relacionamento futuro aí, pessoal. Noivado, sua vida amorosa está acendendo o nível de paixão. Casamento noivado. Aqui vai ter um relacionamento logo, logo entre vocês. Então, não, não adiante as coisas, aprenda a esperar, tá bom? Não seja ansioso ou ansiosa. Calma esse coração aí. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Vamos para a opção de Paixão Go, gente. Opção número 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa. Quero saber se você já deixou o seu like, já ativou o sininho, já deixou aquele comentário? É! Vem para o canal Elíquo do Oriente, você que não é inscrito, se inscreva. Quando você ajuda, você é ajudado, tá bom? Esse é o propósito da vida, tá bom? Gratidão a todo mundo que é inscrito, todo mundo que não é inscrito também, que tá vendo esse vídeo aí. Desejo que todo o povo cigano abençoe a sua vida. Gratidão a todos. Opção número 4 Paixão Go, pessoal. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Sentimentos, pensamentos, sentimentos, e a atitude, vamos ver qual vai ser a atitude dessa pessoa em relação a você. Somos do canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui, pessoal. Pessoal do número 4 de Paixão Goa. Ô, meu Paixão Goa. Vamos ver aqui. Quero mandar alô para Janaína, Patrícia, Cristiane, alô para Kézia, Fabrício, Bruno, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, para você que escolheu a opção número 4 e nunca teve nada com essa pessoa, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa é uma pessoa que está buscando sabedoria, tem sentimento por você, ela pensa nisso, tá? E tem muito desejo aqui, tá bom? Essa pessoa tem algum tipo de trauma em relação ao passado que ela não quer trazer para essa relação com você. Os pensamentos dela são esses, não misturar as coisas, tá? Eu vejo ela querendo se movimentar para tomar algum tipo de decisão em relação a você, ela está realmente querendo um objetivo com você de um relacionamento. É uma amizade, mas ela quer um relacionamento com você, porque a ligação de vocês é uma ligação maravilhosa, né, gente? É uma ligação de outras vidas para algumas pessoas aqui, tá? E essa pessoa tem um sentimento grande, grande por você. Mas essa pessoa também sabe que tem que fazer uma escolha. Provavelmente essa pessoa pode ter alguém, tá? E ela está apaixonada por você e tem que fazer uma escolha. Ela sabe que tem que escolher uma situação. Isso está no pensamento dela. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação diferente, financeira, ela tem que fazer uma escolha, seja qual for. Na linha de sentimento, o que ela sente por você? Essa pessoa aqui, gente, ela quer deixar florescer o amor que ela sente por você, os sentimentos. É uma pessoa que quando está com você, ela fica alegre e ela deseja sempre estar ao seu lado. ou seja, tem amor aqui e é um amor que vem crescendo, tá? É uma coisa que vem tendo uma abundância na mente dessa pessoa e no coração. Essa pessoa gosta de você, não te falou isso ainda, mas tem muitos sentimentos, só que ela tem medo também de te perder porque ela tem que fazer uma escolha e se demorar muito ela pode te perder. Pensa demais em você e tem muitos sentimentos. Como ela vai agir, eu vejo essa pessoa trazendo notícia, mandando mensagens, tá? Se aproximando mais ainda de você movida pelo desejo. Muitas pessoas aqui vão ter alguma coisa sexual, tá? Algum movimento sexual já vai haver logo, tá? E vejo que vai fazer muito bem para vocês. Essa pessoa vai te mandar alguma notícia inesperada onde vocês vão se encontrar e vai acontecer alguma coisa, tá? Eu vejo essa pessoa vindo com alegria e bastante leveza nos seus caminhos. é uma pessoa que gosta de mandar, é uma pessoa que sente que ela é como se essa pessoa fosse ser o seu dono ou a sua dona, tá? Ela tem esse hábito de cuidar, de mandar, mas é uma pessoa maravilhosa de coração, gente. Mas ela tem um jeito de cuidar, é uma pessoa ciumenta, uma pessoa que algumas coisas tem que ser do jeito dela, só que é uma pessoa que se você souber conviver com ela, você vai se dar bem. Mostrar pra ela que nem tudo é do jeito dela. Mas a pessoa vai tomar atitude sim, tá? E vai até você querendo ter paixão, querendo ter desejos realizados, querendo ter um início com você maravilhoso, tá, gente? Querendo ter uma nova oportunidade. Pra quem tá separado, vocês vão voltar a se falar já já, porque essa pessoa não aguenta ficar sem falar com você. Você é um amor amigo na vida desse ser humano. Qual o recado do universo pra essa situação aqui do número 4, pessoal? Qual o recado do universo? Curando os problemas. Conforme você cura os problemas, sua vida amorosa, ela melhora, tá, pessoal? Você tem que deixar os problemas quietinhos no canto dele que eles vão se resolver. Conhecendo-se. À medida que você se conhece, você revela sempre o seu melhor. Entendeu? Recado do universo. Fica otimista sobre a sua vida amorosa. Pensamentos positivos farão essa pessoa ficar ainda mais ligada em você. Sensacional, né, gente? Sua vida amorosa só depende de você. Parabéns pra você do número 2 aqui. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau.